E a palavra do dia do nosso dicionário imobiliário hoje é correspondente bancário. Já se reparou com essa expressão e ficou na dúvida o que será que significa correspondente bancário? Nesse vídeo a gente vai esclarecer para você. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui na nossa sexta-feira do dicionário imobiliário trazendo informações, dicas, expressões, termos e curiosidades do setor imobiliário para ajudar você a entender esse nosso mercado de uma forma leve e descontraída. Se você não quer perder nossos vídeos, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, hoje a gente vai falar sobre um termo muito comum, tanto no mercado imobiliário quanto em outros mercados, mas trazendo aqui para o mercado imobiliário de uma forma mais geral, mais específica, que é o termo correspondente bancário. Afinal de contas, o que significa correspondente bancário, mais especificamente quando a gente fala no mercado imobiliário? Correspondente bancário é um agente que, no nosso caso, pode ser uma empresa, pode ser uma imobiliária que representa os bancos, ou seja, alguém que fornece serviços bancários em nome dos bancos, como se fosse um representante. Trazendo no nosso caso específico do mercado imobiliário, que tipos de serviços e operações que seriam essas? É alguém que pode abrir uma conta para você em determinado banco onde você vai realizar o seu financiamento imobiliário, é alguém que pode solicitar um cartão de crédito para que você possa fazer algumas operações, é alguém que pode te vender seguros, assegurar alguns bens que porventura você tenha, e alguém que, principalmente, no nosso caso, no nosso exemplo do mercado imobiliário, é alguém que, em nome do banco, acaba, de uma forma geral, concedendo, auxiliando a conceder o financiamento bancário para você. De uma forma geral, esse é o significado de correspondente bancário. E para finalizar esse vídeo, eu vou dar duas dicas muito boas. A primeira é para você que quer comprar o seu imóvel, e a segunda é para você que trabalha vendendo imóveis. Então vamos lá. Primeiro, para você que está querendo comprar o seu imóvel, pode ser muito mais interessante você procurar um correspondente bancário do que você procurar direto um banco, do que você procurar direto uma instituição financeira. E por que isso? Por dois motivos. Primeiro, agilidade no atendimento e atenção. Se você for consultar um banco, com toda a demanda de atendimentos que um banco tem, dificilmente você vai ter aquela atenção e aquele carinho, aquele cuidado necessário para que você possa falar sobre todas as suas particularidades, sobre a particularidade do imóvel que você está vendo. E um correspondente bancário, ele consegue fazer esse atendimento para você de uma forma muito mais humanizada e de uma forma muito mais atenciosa. E além disso, o correspondente bancário, geralmente, ele trabalha representando vários bancos, e não somente um banco. Então, quando você procura um correspondente bancário, você consegue ter, de uma forma imediata, de uma forma geral, como que estão as taxas em todos os bancos que hoje estão operando no crédito imobiliário. Ou seja, o seu trabalho fica muito mais fácil para que você possa fazer essa comparação. E isso não necessariamente representa um custo adicional para você. Por quê? Porque o correspondente bancário, ele é um profissional remunerado pelo próprio banco. Ou seja, como ele é uma espécie de um vendedor do serviço bancário, o próprio banco que irá comissionar esse profissional. Então, isso não representa um aumento de custos, digamos assim, não representa um financiamento mais caro para você que está querendo comprar esse imóvel. E por sinal, se você está querendo comprar um imóvel, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um desses correspondentes bancários, onde você pode fazer uma simulação, solicitar um atendimento e fazer uma simulação, em todos os bancos, falando ali um pouquinho sobre o perfil do imóvel que você quer. É uma simulação completamente sem compromisso. Isso pode te ajudar muito a se preparar para fazer essa aquisição. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E a minha dica final é para você que trabalha vendendo imóveis. Você que é uma imobiliária, você que vende imóveis, já pensou em ser um correspondente bancário? Essa pode ser uma excelente forma de você ampliar o escopo de atividade que você tem, ampliar os serviços que você oferece, poder prestar um serviço de mais qualidade e mais completo para o seu cliente, que está ali querendo comprar um imóvel com você. É uma forma de você conseguir aprovar o financiamento do seu cliente mais rápido e, consequentemente, você fazer a sua venda mais rápida. E, além de tudo isso, você também pode ser comissionado por financiamentos que você, por ventura, ofereça, por financiamentos que você, por ventura, consiga concretizar. Ou seja, o próprio banco pode te remunerar dentro dessa atividade. E o caminho para isso é procurar as instituições financeiras e entender como elas funcionam para que você possa se cadastrar, vai passar por uma avaliação e, com isso, você pode representar algum banco e se tornar também um correspondente bancário. Ou seja, quem quer comprar e quem quer vender, todo mundo ganha usufruindo dessa possibilidade do correspondente bancário. Ficou claro para você ou não ficou claro para você? Se tem mais alguma dúvida, já sabe. Escreve aqui no comentário, fala para mim, vamos conversar. Se você atua como correspondente bancário, fala como é que é isso, se isso é bom, se isso não é. Se você comprou o seu imóvel através de um correspondente bancário na hora de aprovar o financiamento, escreve aqui também para a gente poder entender como que isso funciona na prática. Reforço o convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe aqui mais vídeos na sequência sobre o mercado imobiliário. Um abraço.